O Ford Mustang é um carro esportivo icônico que foi introduzido pela primeira vez pela Ford em 1964. O Mustang foi projetado para ser um carro de entrada ou para jovens compradores e foi comercializado como um veículo acessível, esportivo e elegante. O desenvolvimento do Mustang começou em 1962, quando a Ford decidiu criar um carro esportivo compacto para competir com os modelos europeus, que estavam ganhando popularidade nos Estados Unidos na época. O projeto do Mustang foi liderado por Mia Coca, que mais tarde se tornou presidente da Ford. O Mustang foi oficialmente apresentado ao público na Feira Mundial de Nova York em 1964 e imediatamente se tornou um sucesso. Os consumidores adoraram o estilo esportivo do Mustang, o preço acessível e a variedade de opções de personalização disponíveis. Em seu primeiro ano de produção, a Ford vendeu mais de 400 mil unidades do Mustang. Ao longo dos anos, o Mustang passou por várias mudanças de design e atualizações de recursos. Em 1965, a Ford lançou o Mustang GT, que tinha um motor V8 e outros recursos de desempenho. Em 1967, o Mustang passou por uma grande reformulação de design e foi lançado com uma carroceria mais longa e larga. O Mustang também se tornou um ícone da cultura pop americana. Ele apareceu em vários filmes e programas de TV, incluindo o Bullit e o Yoboom em 60 Seconds. O Mustang também foi apresentado em muitas músicas, como o Mustang Célio e o Little Red Corvette. Hoje, o Mustang ainda é um dos carros esportivos mais populares do mundo. A Ford continua a produzir o Mustang em várias opções de modelos, incluindo copes e conversíveis, e com várias opções de motores, incluindo um motor V8 de 5.0 litros e um motor turbo de 4 cilindros. O Mustang também é popular entre os entusiastas de corridas de arrancada e tem uma grande presença na cena de carros modificados.